O caso do Sérgio comprou um carro de leilão da Sodré Santoro e não tinha recebido os documentos. Ainda tinha um prazo, né? A gente recebeu uma resposta da empresa em menos de duas horas. Pra quem nos acompanha pela internet, tem a imagem da empresa aí, dizendo numa nota que o prazo para entrega documental era 40 dias, né? Vencendo dia 29 do 9. O Sérgio ligou pra nossa produção e disse que esse prazo não foi cumprido e essa história de 40 dias úteis aí não era verdade, não. O Sérgio mandou uma foto da cópia do contrato mostrando o contrário. Pra quem está na internet e me acompanha, o leilão aconteceu dia 4 e a documentação é prometida pra 40 dias corridos. Ali não tá dizendo 40 dias úteis, né? Se são 40 dias úteis, isso tem que estar claro pro comprador. Então, que seja 40 dias úteis. Não importa. O prazo do dia 29 de setembro não foi cumprido e não tem a resposta da Sodré Santoro, que a gente nem consegue mais contato com eles. Não respondem mais o e-mail, responderam rapidinho, né? Mas a hora da primeira vez. Mas agora, sem resposta, não dão telefone, tá impossível de falar. Muito feia essa situação, tá bom? Nós vamos cobrar até o fim da semana.